Olá, estamos aqui na Assembleia Legislativa, uma sexta-feira, numa audiência especial que vai acontecer sobre a discussão das emendas parlamentares para o Ceará. Nós estaremos e estamos aqui para cobrar do governo estadual que possa enviar, o mais rápido possível, o PL que vai tratar dos precatórios do Fundef. Nós entendemos que essa luta tem o DNA da categoria do Sindicato Apioque, não haveria recursos para a educação, muito menos para a subvinculação, se não fosse a nossa resistência sindical e jurídica. E agora é a hora do governo agilizar. O governo optou por um caminho, usou o seu poder discricionário, nós tínhamos duas alternativas a serem colocadas e foram colocadas ao governo. O governo optou junto com a PGE pelo caminho da restritividade ao lápis temporal, mas é importante saber que essa conquista é da categoria, é do sindicato e agora chegou a hora da agilização. Estamos aí cobrando o PL, estamos na comissão técnica para que todos os detalhes possam ser logo, logo, ditos para a categoria, dos beneficiários, dos multantes e nós não vamos abrir mão em nenhum momento da nossa luta. Além disso, fortalecer nossa campanha salarial de 2023, cobrar do governo que as pendências que ainda não foram cumpridas sejam efetivadas. Um grande abraço, a PEOC sempre na luta.